Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. A gente não imaginava o Minha Casa Minha Vida, o genocida acabou com o Minha Casa Minha Vida e prometeu Casa Verde Amarela. Olha, eu quero dizer para ele que vocês vão ganhar essas eleições para mim e que nós vamos, nós vamos voltar, nós vamos voltar e que nós vamos voltar a fazer o Minha Casa Minha Vida, mas cada um vai pintar da cor que quiser. Pode pintar de vermelho, pode pintar de branco, de amarelo, de verde, pinta da cor que quiser, porque esse país não é o país de uma cor só. Esse país é multicolorido. Esse país cabe em todas as cores que o mundo conseguiu produzir. Então eu quero que vocês voltem para casa pensando isso, pensando que não é difícil, não é difícil, é fácil. É fácil, a gente só tem que ir no dia 2 de outubro, a gente ir lá, pim, 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 sabe? Ele já sabe que vai perder as eleições, está inventando mentira contra as urnas. Ele está dizendo que a urna eletrônica não pode. Ele foi eleito todas as vezes pela urna eletrônica. Então vocês têm que saber, ele está querendo criar caso, ele está desconfiando da urna, mas no fundo, no fundo, o que ele não quer é que o povo trabalhador desse país vote. O que ele não quer é que vocês votem. Ah, ele agora resolveu, resolveu criar programa de 3 meses até dezembro. Ele resolveu dar dinheiro para taxista, resolveu dar dinheiro para motorista, resolveu aumentar para 600 reais. Não fique se fazendo de bobo, não. Se cair o dinheiro na conta de vocês, gastem e depois dê uma banada para eles. Então eu só quero... Eu só quero que vocês pensem que esse país vai ser construído a partir de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí